Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, quem está falando, né? Da igreja evangélica avivamento bíblico no Tucuruvi e vamos dar sequência ao nosso curso, essa é a nossa aula número vinte, áudio um. Muito bem, nós estamos estudando então agora o livro de Atos dos Apóstolos, né? Na aula passada, nós então falamos aqui, abordamos os assuntos contidos nos dois primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nós falamos então do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? E eh falamos então do primeiro sermão da história da igreja que foi pregado naquele mesmo dia do do derramamento do Espírito Santo ali eh na festa de Pentecostes, né? Em Pentecostes, então Pedro fez ali o seu discurso, o primeiro sermão da história da igreja e conforme falamos na na aula passada, quase três mil pessoas eh foram acrescentadas, né? a a igreja, vamos dizer assim, a a igreja que 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 nascia naquele mesmo dia, né? Quase três mil pessoas foram acrescentadas ao grupo de discípulos então. Muito bem, hoje gente eu quero começar lendo o texto que está aqui no capítulo dois eh no finalzinho do capítulo dois que diz aqui como os convertidos, né? Como os os discípulos viviam ali na igreja primitiva, né? Um texto muito eh muito conhecido, né? Mas é um texto bem interessante, atos dois quarenta e dois a quarenta e sete que diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja, esse versículo quarenta e dois já diz aqui que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, né? Eh ou seja, perseverava no ensinamento dos apóstolos, apóstolos esses que tinham recebido o seu ensinamento do próprio senhor Jesus Cristo, né? Então gente, hoje nós temos a doutrina dos apóstolos escrita aqui no novo testamento e nós como igreja hoje também devemos fazer isso, ou seja, perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Naquilo que está escrito aqui nos evangelhos, nas epístolas, né? Não podemos sair disso daqui, né? Tem infelizmente muitos líderes, pastores e igrejas inventando coisas que que não estão, não se encontram na doutrina dos apóstolos, mas tal como a igreja primitiva, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, como diz aqui, no partir do pão e nas orações, né? O versículo quarenta e três diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Então havia o temor de Deus na vida das pessoas, Deus através do Espírito Santo de Deus ali, Deus efetuou muitos sinais, né? Muitos prodígios por meio dos apóstolos e o texto continua dizendo que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a gente vê, né? A unidade da igreja ali, no princípio, né? A unidade da igreja primitiva, eles estavam juntos, diz aqui, tinham tudo em comum, né? Aí no versículo quarenta e seis diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então aqui diz, né? Que eles todos os dias eles estavam no templo, né? Aqui a referência aqui ao templo é o templo, é o templo que havia sido construído em Jerusalém, né? Aquele primeiro templo que tinha sido construído por Salomão, depois tinha sido destruído por Nabucodonosor, reconstruído depois do cativeiro, reformado por Herodes o Grande, enfim, era esse templo aqui, era a esse templo que o texto se refere aqui, porque a igreja primitiva no início não tinha templos como nós temos hoje, os templos, né? Nos quais nós nos reunimos para adorar. Então naquela época não, a igreja não tinha templos, então quando diz aqui que eles perseveravam diariamente unânimes no templo, era nesse templo aí de Jerusalém. Eles, né? Embora esse templo, ele ele era uma, vamos dizer assim, ele representava a religião judaica, né? O judaísmo, mas os primeiros cristãos não romperam logo de cara, assim, com com a frequência nesse templo. Eles continuavam indo no templo, né? Pra adorar a Deus, mas agora com essa perspectiva de que Cristo era o Messias prometido lá no Antigo Testamento, né? Então, mas seja como for, o texto diz que eles perseveravam diariamente no templo, né? Então, é, não é como hoje em dia que praticamente, né? Em muitas igrejas a gente praticamente só vai ao templo uma vez por semana, né? E olhe lá, né? Aqui não, diariamente eles perseveravam no templo e enfim, né? E o texto ainda diz aqui no versículo quarenta e sete, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja primitiva ia assim, né? Vivendo desta maneira, louvando a Deus, eles caíram na graça do povo, né? Eles não contavam muito com a simpatia das autoridades religiosas, dos escribas, dos fariseus, do sinédrio, mas contavam com a simpatia do povo, né? E o texto diz que o próprio Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, né? Então, a igreja primitiva vivia dessa maneira e o próprio Senhor ia acrescentando os salvos dia a dia. Muito bem, então, essa era a maneira como viviam ali os os primeiros discípulos convertidos ao evangelho, né? Logo logo ali no dia de Pentecostes e como eles viviam nos dias subsequentes. Bom, aí no capítulo três, queridos, nós vamos ter a narrativa da cura de um coxo, né? Então, o capítulo três de Atos narra, aqui eu vou ler alguns versículos, diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, como eu disse, né? Como eu expliquei, eles iam ali ao templo, ainda em Jerusalém, para cultuar, para orar, e eles então, aqui o texto bíblico diz que ele, que Pedro e João foram ao templo para a oração da hora nona, que é a oração, seria a oração das três horas da tarde, né? E o texto diz aqui, era levado um homem, coxo de nascença, veja, o homem tinha nascido coxo, né? O qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, esse homem, ele diariamente era colocado ali, né? Para pedir esmola, ali, diariamente ele era colocado nessa porta, chamada Formosa, e ele era colocado ali para pedir esmolas, né? E o verso 3 diz, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então, o coxo pediu uma esmola para Pedro e João, né? Os apóstolos. E então, no versículo 6, nós temos aquela resposta muito conhecida e maravilhosa que o apóstolo Pedro deu para esse coxo. Ele disse assim, é, Pedro, porém, ele disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então, olha que milagre grandioso, um homem coxo de nascença, né? É, o texto diz aqui, então, que ele foi curado e entrou no templo saltando, né? Um homem que era coxo, entrou no templo andando e saltando e louvando a Deus, né? Então, só antes de destacar a sequência dos acontecimentos, é interessante destacar essa resposta de Pedro ao coxo, né? Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, né? Então, alguns já comentaram que a igreja primitiva, de fato, não tinha nem prata, nem ouro, mas tinha o poder de Deus, tinha o poder do Espírito Santo de Deus, né? Eh, não tinha riquezas, a igreja primitiva não tinha riquezas, mas tinha poder, tinha unção, né? E as igrejas hoje, né? Infelizmente, às vezes tem até muita riqueza, tem prata, tem ouro, mas falta o poder do Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude a mudar essa situação, né, queridos? Bom, vamos seguir aqui. Eh, o que que acontece? O versículo onze, aqui do capítulo três, diz o seguinte, apegando-se ele, né, esse coxo que havia sido curado, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, como não poderia ser diferente, o povo, né, que já estava acostumado a ver aquele coxo ali todos os dias pedindo esmola, o povo ficou atônito, ficou admirado, ficou perplexo de ver aquele, aquele homem coxo de nascença andando e saltando, né, e louvando a Deus. Então, a a multidão, eh, as pessoas, né, eh, afluíram para junto de Pedro, de João e do coxo ali, do ex-coxo, na verdade, né? E à vista disso, verso doze, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, e aí, eh, o texto diz aqui, né, o, o, o que, o que Pedro falou, mas na verdade o que acontece aqui, gente, é o segundo discurso, né, ou a segunda pregação de Pedro, que é relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo dois, no, no dia de Pentecostes, a gente tem o primeiro discurso, o primeiro sermão, né? E aqui no capítulo três, a gente já tem o, o, o segundo discurso, o segundo sermão de Pedro, que ele aproveita aqui esse momento em que o povo tá admirado pela cura do coxo e Pedro começa a pregar, né? Porque o povo ficou curioso, foi ali até onde Pedro e João estavam com o homem que era coxo e aí Pedro começa a pregar, eu não vou ler todo o texto aqui, mas basicamente, é, o apóstolo Pedro, ele, ele, ele aponta pra Jesus, né? Ele vai, ele começa a falar de Jesus aqui, que é, como eu disse na aula passada, a mensagem neotestamentária, ela era cristocêntrica, né? Ou seja, ela era centrada em Cristo, como deve ser hoje, nas nossas igrejas, a mensagem precisa apontar para Cristo e Pedro imediatamente começou a, a fazer o seu discurso ali, apontando pra Jesus, né? Dizendo que Jesus havia sido morto, até mesmo por aquelas pessoas, né? Que pediram a morte de Jesus, mas Pedro fala também da ressurreição de Jesus, né? Que que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele fala que ele e os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Cristo, que eles tinham visto Jesus, né? depois de, de haver ressuscitado, né? E ele fala, então, que era, né? Pela, pela fé no nome de Jesus, aqui, por exemplo, no versículo 16, Pedro diz, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo, é, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, Pedro, ele, eh, diz, né? Que aquele homem tinha sido curado pela fé no nome de Jesus, né? Ele diz aqui, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E, eh, na sequência, Pedro, então, chamou aqueles ouvintes ao arrependimento, né? Então, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, veja, a mensagem neotestamentária também chamando ao arrependimento, chamando a conversão, né? É, chamando ao arrependimento dos pecados, chamando a conversão, tal. Enfim, e aqui o texto continua, a gente não vai ter tempo de ler tudo, de comentar tudo, mas Pedro, então, faz esse segundo discurso, essa segunda pregação ali, eh, logo depois da cura daquele coxo de nascença ali, bem próximo do tempo. Aula 20, áudio 2. Muito bem. E o que aconteceu, então, como consequência do fato de aquele coxo ter sido curado e como consequência do fato de Pedro ter feito ali o seu segundo sermão, pelo menos o o segundo sermão registrado aqui no livro de Atos. Qual foi a consequência? A consequência foi que Pedro e João foram presos, né? Isso mesmo. Veja aqui no capítulo 4, versículo 1, diz assim, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. Então, veja que os sacerdotes, né? Os saduceus, eles prendem aqui Pedro e João, os saduceus principalmente, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? E o texto deixa claro aqui que os saduceus estavam ressentidos porque Pedro e João estavam anunciando em Jesus, estavam anunciando a ressurreição dentre os mortos, né? Por isso Pedro e João foram presos aqui, né? Mas, ainda assim, o texto destaca que o número de convertidos ia crescendo cada vez mais e de forma muito acelerada, né? Porque o texto bíblico aqui diz que agora o número de convertidos, né? Havia subido a quase cinco mil, né? Cinco mil homens. Muito bem, aí no versículo cinco aqui do capítulo quatro, o texto diz o seguinte, então diz assim, no dia seguinte, né? No dia seguinte, a cura do coxo, ao segundo sermão de Pedro e a prisão que eles sofreram no final do dia, então no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, então se reuniu ali o o sinédrio, né? Versículo sete, e pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizeste, fizestes isto? Então, as autoridades ali do povo judeu, inclusive as autoridades religiosas, então, é chamaram, né? Pedro e João, trouxeram eles do da cela em que eles estavam e fizeram essa pergunta pra eles, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês levantaram esse esse homem que era coxo desde o seu nascimento? Aí o verso oito diz assim, olha, então Pedro cheio do Espírito Santo, então o texto destaca que a resposta de Pedro aqui, ele a deu cheio do Espírito Santo, né? Pedro lhes disse, autoridades do povo e anciãos, eu vou aqui pro verso dez agora, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, né? Então, Pedro tá falando aqui, esse Jesus, né? Ele se tornou a principal pedra, pedra angular, né? Mas vocês, vocês, autoridades do povo, vocês anciãos, escribas, fariseus, enfim, saduceus, vocês estão rejeitando, né? Jesus, vocês, né? Ele diz aqui, ó, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, né? A pedra principal. E aí eles dizem aqui, no versículo doze do capítulo quatro, um versículo muito importante também, eles dizem aqui, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então, esse versículo também é muito importante, porque ele nos mostra que a salvação, ela está tão somente em Cristo Jesus, né? Eles dizem aqui, né? Os Pedro e João que que estavam presos ali, né? Mais especificamente o apóstolo Pedro, ele diz aqui, e não há salvação em nenhum outro, tá? Então, gente, Jesus é, né? Como o próprio senhor Jesus disse, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não é um caminho, ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida. Então, Pedro está dizendo aqui, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe nenhum outro mediador, nenhuma outra mediadora que pode salvar o ser humano. O ser humano só pode ser salvo por Jesus. Jesus é o único, né? Que pode dar a salvação ao ser humano, né? Portanto, a nossa fé não deve ser colocada em ninguém mais, a não ser tão somente na pessoa do senhor Jesus Cristo, né? E aí o versículo treze diz assim, olha, no capítulo quatro ainda, o versículo treze diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, aqueles homens que faziam parte do Sinédrio, que eram homens estudados, né? Eram doutores da lei, eram conhecedores, né? Do Antigo Testamento, conheciam todas as tradições, né? Que haviam sido criadas em torno dos textos do Antigo Testamento, eram homens muito estudados, muito cultos, eles, aqui o texto bíblico diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João e sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Então, os próprios membros do Sinédrio, que eram homens cultos, ficaram admirados com a intrepidez de Pedro e João, que eram, né? Pedro e João eram homens iletrados, né? Eles não tinham estudo tal qual, né? Os 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 membros do Sinédrio tinha, né? Estudo, tinha muita cultura, eles tinham muito estudo, muita cultura, e Pedro e João não, Pedro e João eram homens simples, eram homens, até o texto diz aqui, iletrados e incultos, mas eram homens que estavam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e estavam cheios de intrepidez, por isso, os membros do Sinédrio, eles ficaram admirados, e aí o texto diz, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, né? Então, os membros do Sinédrio, eles tiveram que reconhecer que Pedro e João, embora homens iletrados e incultos, eles tiveram que reconhecer que eles não só estavam cheios da graça de Deus, cheios de intrepidez, como tiveram que reconhecer que eles haviam estado com Jesus. E a pergunta que fica pra nós é, será que as pessoas têm reconhecido em nós que nós também temos andado com Jesus? Porque tem que acontecer conosco, né? A mesma coisa que aconteceu ali com eles, né? O texto diz aqui que aqueles homens reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que o mundo tem reconhecido que nós temos andado com Jesus? Ah, na verdade, acho que a primeira pergunta é, nós temos andado com Jesus? E se temos andado com Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas com as quais a gente convive, será que elas podem reconhecer em nós que nós temos estado com Jesus, que nós temos andado com Jesus? É uma pergunta que eu deixo aqui pra nossa reflexão, não é? Bom, mas aí, queridos, eu vou aqui, eu tô tentando fazer um resumo aqui, eu vou alguns versículos à frente, então o versículo 18 aqui do capítulo 4 diz, chamando-os, né? Então, os líderes religiosos ali, os membros do sinédrio, chamando-os novamente a Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, os membros do sinédrio aqui estavam pra soltar Pedro e João, mas lhes ordenaram que eles não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. Aí o verso 19 diz, mas Pedro e João lhes responderam, julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, Pedro e João não se acovardaram, não, não se intimidaram, não. Eles falaram aqui, olha, não é justo que a gente deixe de ouvir a Deus, deixe de obedecer a Deus pra obedecer a vocês que estão nos mandando não falar mais em nome de Jesus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos, nós não podemos deixar de falar das coisas das quais nós fomos testemunhas oculares, né? E aí o texto diz aqui, depois ameaçando-os mais ainda, né? Então, o Sinédrio aqui os ameaçou mais ainda, né? Então diz aqui, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, o Sinédrio aqui ameaçou, né? Os apóstolos, Pedro e João, mas não tiveram como os castigar, né? Porque o povo estava maravilhado pelo milagre que havia acontecido ali. Muito bem, gente, vamos seguir aqui. O texto bíblico nos diz, então, na sequência, então, ainda capítulo 4, agora, versículo 23, então diz assim, olha, uma vez soltos, procuraram os irmãos, né? Então, uma vez que Pedro e João estavam soltos, eles procuraram os irmãos, né? Os irmãos ali da igreja primitiva e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito, lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, né? Então, Pedro e João reuniram lá os irmãos e contaram, né? Tudo que havia acontecido com eles ali perante o Sinédrio, as ameaças que eles haviam sofrido. E aí o verso 24 diz, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Então, os irmãos todos, ouvindo o relato de Pedro e João, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma oração, uma oração maravilhosa, que está aqui relatada, né? No versículo 25, até o versículo 30, aqui de Atos capítulo 4. Mas eu quero destacar de todos esses versículos, eu vou destacar o versículo 29, né? Então, nessa oração que eles fizeram, no versículo 29, diz que eles oraram também, né? Entre outras coisas que eles oraram, eles também oraram o seguinte, eles disseram, agora, senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, eu acho esse versículo muito interessante, porque eles colocaram diante de Deus as ameaças que eles estavam sofrendo, mas eles não se deixaram intimidar por aquelas ameaças, né? Eles não se deixaram intimidar, eles oraram aqui, senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, eles pediram, senhor, né? Eles colocaram nas mãos de Deus as ameaças que eles estavam sofrendo, mas eles pediram, pediram, eles não, como certa vez eu ouvi um pastor pregando, eles não pediram pés ligeiros para fugir, mas eles pediram ombros fortes para suportar e continuar pregando, né? Eles sabiam que eles continuariam sendo perseguidos, né? Mas eles não pedem a Deus pés ligeiros para fugir, não, eles não fogem, eles não se acovardam, pelo contrário, eles pedem que Deus lhes dê forças, né? E para que eles tenham ombros fortes, né? Para suportar as lutas e continuarem a pregar com intrepidez a palavra de Deus. Então, foi essa a oração aqui que eles fizeram diante do senhor, depois, se você quiser ler essa oração, então, está aqui em Atos 4, do versículo 24 até o versículo 30. Aula 20, áudio 3. Ok. Capítulo 4, versículo 32, vai dizer o seguinte para nós. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Gente, é muito bonito, né? Você ler aqui como era, né? A vida ali da igreja primitiva, né? Então, veja aqui, o texto diz que era um o coração e a alma do povo, né? Dos discípulos de Jesus ali. E aqui, o texto diz algo que é bem interessante também, diz assim, olha, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então, o texto aqui relata, né? Que a igreja primitiva ali tinha tudo em comum, né? E que não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque muitos ali vendiam propriedades que tinham terras, casas, vendiam essas propriedades e traziam o dinheiro para os apóstolos, né? E aí, esse dinheiro era distribuído de tal maneira que ninguém passasse necessidade, né? Então, diz aqui o texto que esse dinheiro se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Muito bem, eu quero sobre esse assunto, eu quero ler aqui a nota do... do Robert Gundry, tá? É... que eu acho bem interessante aqui. Ele diz aqui algumas coisas bem interessantes, né? Primeiramente, ele diz o seguinte aqui, olha... Intitular a participação comum nos bens, conforme se verificou na igreja de Jesus, de comunismo cristão, não é uma designação feliz, né? Então, porque alguns adeptos, né? Do comunismo, alguns admiradores do comunismo, infelizmente existem até entre os cristãos, né? Alguns que que admiram esse... esse nefasto sistema de... de governo, né? Mas, então, muitas vezes se baseiam nesse texto aqui. Mas o próprio Robert Gundry, ele diz aqui que intitular esse acontecimento de comunismo cristão não é uma designação feliz. Aí ele continua, o comunismo de nossos dias é ateu e coercitivo, né? Então, não tem como um cristão defender o comunismo, porque o comunismo, na sua base, ele é ateísta, ele não não acredita em Deus, né? E também é um regime coercitivo, né? Não é um regime democrático, é um regime autoritário, né? Então, o Robert Gundry faz esse destaque aqui, que eu achei interessante trazer pra vocês. Mas o Gundry continua dizendo pra nós o seguinte, que em Jerusalém se compartilhava das coisas, né? Então, as pessoas compartilhavam os seus bens ali por motivo de devoção a Deus, tratando-se de uma atitude inteiramente espontânea, né? Não era como nos regimes comunistas em que as pessoas não compartilhavam dos seus bens de maneira espontânea, não. era forçado, né? Os regimes comunistas que existiram ou existem, forçam, né? Os seus cidadãos a partilharem, né? Vamos dizer assim, os seus bens. Então, não é o caso da igreja primitiva, onde se compartilhava por motivo de devoção a Deus e era uma atitude inteiramente espontânea, que jamais teve por intuito tornar-se uma instituição permanente. Então, segundo o Robert Gundry, né? Essa 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 prática da igreja primitiva aqui nunca, né? Teve por intuito tornar-se uma instituição permanente. E ele dá um dá um dado aqui, ele faz um comentário interessante, dizendo o seguinte, que foi uma medida meramente temporária que permitiu aos convertidos chegados de outras regiões para participarem da festa do Pentecoste em Jerusalém, ficarem por mais tempo do que lhes seria possível de outro modo, a fim de que recebessem maiores instruções acerca de sua recém-achada fé cristã. Então, segundo o Robert Gundry, essa divisão de bens aqui também teve a seguinte finalidade, de dar suporte para as pessoas que tinham vindo de outras regiões para aquela festa do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado, né? E aí essas pessoas terminaram se convertendo e elas precisaram ficar em Jerusalém mais tempo para receber instruções a respeito da fé cristã, que eles tinham recentemente abraçado, né? E eles não tinham onde ficar, não tinham condições financeiras para permanecer mais tempo em Jerusalém do que haviam planejado, portanto, a igreja primitiva teria então tido essa prática também, né? Para dar suporte a esses, a essas pessoas que tinham vindo de outras regiões para a festa do dia de Pentecostes, tinham terminado por se converter no dia da festa de Pentecostes, por ocasião do derramamento do Espírito Santo e precisaram ficar mais tempo ali em Jerusalém para receberem instrução ali dos apóstolos, né? Então esse é um um dado aqui que o que o Robert Gundry traz, embora eu particularmente entenda que não seja só essa questão, eu creio que essa questão também é interessante de ser ventilada aqui, de ser trazida, mas o fato é que a igreja primitiva realmente, né? Eles tiveram uma atitude extremamente altruísta, né? De partilhar os seus bens ali com os necessitados. E o texto vai falar na sequência de duas situações contrastantes, né? Uma é o exemplo de Barnabé e outra é o exemplo de Ananias e Safira, né? Veja que o texto bíblico primeiro fala, né? dessa prática da igreja primitiva, né? De repartir, né? Os bens, aí o texto bíblico dá dois exemplos práticos a respeito dessa prática, um muito positivo e um muito negativo. Então, o exemplo positivo é o exemplo de Barnabé, conforme está escrito aqui no capítulo 4, versículo 36 e 37. Diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, o texto bíblico relata, né? Que Barnabé, ele tinha um campo, que ele vendeu esse campo e ele trouxe o valor da venda, deu o dinheiro aos apóstolos, né? Pra que os necessitados fossem ali atendidos, né? E quem fez isso foi o Barnabé, que mais à frente vai ser uma pessoa muito importante na vida do apóstolo Paulo, que nessa época ainda não era convertido, né? Nessa época que Paulo ainda não tinha se convertido ao senhor Jesus. E Barnabé vai se tornar um amigo de Paulo, vai se tornar uma pessoa muito importante na vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver isso à frente. Mas o fato é que Barnabé fez isso aqui, ele tinha um campo, ele vendeu esse campo e ele trouxe o dinheiro e deu aos apóstolos pra que os necessitados fossem atendidos. Aí na sequência tem a história no capítulo 5, né? Já logo na sequência a gente tem a história de Ananias e Safira. Então diz aqui o texto, entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então o texto vai contar pra gente aqui a história, é uma história muito forte, né? Muito dramática de um casal aqui chamado Ananias, né? O marido e a esposa Safira, que eles venderam uma propriedade e eles trouxeram uma parte do valor da venda e deram aos apóstolos. Mas o problema aqui foi o que? Que eles deram essa parte do valor da venda dizendo que era o valor total. O problema aqui foi a mentira, né? Ananias e Safira eles mentiram. Então eles venderam o campo, vamos dizer, vou criar aqui alguns valores fictícios só pra você entender. Então vamos dizer que eles venderam o campo por cem, eles levaram aos apóstolos cinquenta, dizendo que era o valor total da venda. Então eles ficaram com cinquenta, deram cinquenta, mas dizendo que esses cinquenta que eles estavam dando era o valor total da venda, né? Talvez pra ganhar status ali na igreja primitiva eles fizeram isso, né? Então, e eles terminaram morrendo aqui, né? Eu não vou ler aqui o texto em detalhes, mas o fato é que eles terminaram morrendo por causa dessa mentira que eles contaram, né? Fica muito claro no texto que se eles tivessem dito, olha, nós vendemos por cem, nós ficamos com cinquenta e vamos doar cinquenta, não haveria problema nenhum, né? Mas o que desagradou a Deus foi o fato deles terem vendido por cem, terem dado cinquenta, dizendo que os cinquenta que eles tinham dado era o valor total da venda. Isso é que desagradou a Deus e o texto bíblico diz que eles morreram por causa disso, veio o juízo de Deus ali, né? Sobre Ananias e Safira, por causa dessa mentira que eles contaram, né? É interessante até que o Peter Hall, que é um dos autores que eu tô seguindo aqui, ele faz um comentário interessante, ele diz assim, quando oramos por um reavivamento espiritual, sempre pensamos em termos de milagres, de curas, né? De sinais, de prodígios, etc. Mas reavivamento também, traz julgamentos poderosos. Olha que frase interessante, né? E o julgamento de Ananias e Safira é exatamente tal caso. Então, o Peter Hallway aqui, ele diz que reavivamento espiritual não traz tão somente milagres, curas, sinais e prodígios, como muitas vezes nós esperamos. Mas reavivamento genuíno de Deus traz também poderosos julgamentos, né? E o... Veja, eu vou até ler aqui um comentário aqui, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo de Almeida e a nota de rodapé diz o seguinte, o pecado de Ananias e Safira consistia no engano. Então, como eu disse, não é mentira, engano. Fazer com que crescem que todo o dinheiro da venda era entregue, quando na realidade entregaram só uma parte, né? Então, o pecado deles foi esse, foi dizer que a parte do dinheiro que eles entregaram era referente ao todo, quando na verdade não era, né? Bom, mas o Robert Gunner, ele faz um comentário interessante também sobre esse acontecimento. Ele diz o seguinte, a morte de Ananias e Safira pode parecer-nos muito dura ou pelo menos em comum, né? Porque realmente você fala, poxa, mas hoje em dia as pessoas mentem, às vezes até, até dentro das igrejas, né? E não acontece nada, por que que, por que que Deus foi, né? Aparentemente tão, né? Assim, tão duro, né? Vou usar essa palavra aqui, né? Que ele usa aqui, a morte de Ananias e Safira pode parecer-nos muito dura. Por que que foi assim em relação a Ananias e Safira? E hoje a gente vê, infelizmente, as pessoas fazendo tantas coisas erradas, às vezes até dentro da igreja e aparentemente não acontece nada, né? Mas o Robert Gunner, ele diz aqui, que Deus estava demonstrando seu profundo interesse pela pureza fundamental de seu povo, né? Por conseguinte, deveríamos interpretar o fato que Deus não continua a aplicar essa espécie de punição com regularidade como um sinal de graça e não como indicação de que ele tolera o pecado na igreja, né? Então, Deus aqui, ao punir esse casal, ele estava demonstrando seu profundo interesse na pureza, na santidade do seu povo, que é o que deve ser a nossa meta hoje, né? Buscar, com a ajuda do Espírito Santo, buscarmos nos santificar, né? E o fato de que aparentemente não acontece esse tipo de punição hoje, né? Nos nossos dias com regularidade, isso daí é um sinal da graça de Deus e não uma indicação de que Deus tolera o pecado de que nós podemos viver de qualquer maneira, né? Então, importante destacar isso aqui, né? É bem importante a gente meditar, refletir e pensar nesse aspecto aqui também. Aula 20, áudio 4 agora. Muito bem. Aqui em Atos capítulo 5, então, no versículo 11, veja, como consequência desta morte de Ananias e Safira, como consequência do juízo de Deus sobre esse casal, por eles terem mentido, por eles terem procurado enganar os apóstolos, então o texto diz o seguinte, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, essa manifestação de juízo de Deus aqui sobre esse casal, trouxe grande temor, né? A toda a igreja primitiva. Bom, na sequência, gente, nós vamos ter aqui, eh, no capítulo cinco, do versículo doze até o versículo dezesseis, né? Nós vamos ter o relato de que os apóstolos fizeram muitos milagres, né? Deus através dos apóstolos realizou ali muitos milagres e versículo dezessete do capítulo cinco diz, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, veja, eh, ao mesmo tempo que Deus estava fazendo grandes coisas ali na igreja primitiva, ao mesmo tempo que muitas vidas estavam sendo salvas, né? Eh, muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios estavam acontecendo e até manifestações de juízo, né? Como no caso de Ananias e Safira, eh, ao mesmo tempo que essas coisas estavam acontecendo, os apóstolos também enfrentavam a perseguição por parte, né? Do, do sumo sacerdote, por parte dos saduceus, enfim, pelo, por parte das autoridades religiosas ali, porque, eh, até o texto diz aqui que essas autoridades estavam tomadas de inveja, né? Então, prenderam os apóstolos, o texto diz aqui que eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, veja você, versículo dezenove diz, mas de noite um anjo do senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Então, algo sobrenatural, aqui a gente está falando do sobrenatural, né? Então, eh, os apóstolos foram presos, aí, à noite, um anjo abriu as portas do cárcere e conduziu-os apóstolos para fora. Bom, no dia seguinte, as autoridades ali dos judeus perceberam, então, que os, os apóstolos não estavam na, na prisão conforme eles tinham sido colocados na prisão, eles não estavam mais lá. E, então, descobriram, né? Que eles estavam, enfim, eles estavam, eh, ali entre o povo, né? E trouxeram-nos, o versículo vinte e sete, então, aqui do capítulo cinco, diz assim, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote interrogou-os, né? Então, veja, os, os, os apóstolos tinham sido presos, foram sobrenaturalmente libertos por um anjo do senhor, mas no dia seguinte foram novamente trazidos, né? Apresentados ali ao, ao sinédrio, né? E o sumo sacerdote começou a interrogá-los e, e, e começou a dizer a eles, versículo vinte e oito aqui do capítulo cinco, expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, os, os membros do sinédrio ali começaram a falar, ó, nós tínhamos dito pra vocês, nós tínhamos ordenado a vocês que vocês parassem de ensinar nesse nome de Jesus. No entanto, vocês encheram a cidade de Jerusalém com essa doutrina e vocês ainda estão querendo lançar a culpa da morte desse homem sobre nós, né? E aí o versículo vinte e nove diz, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, aqui Pedro e os demais apóstolos, eles deram essa resposta, né? Antes importa que nós obedeçamos a Deus do que nós obedeçamos a vocês, vocês disseram que não era pra nós pregarmos, mas nós preferimos obedecer a Deus do que obedecer a vocês, né? E mais uma vez, então Pedro aqui, os apóstolos deram mais uma vez testemunho da ressurreição de Jesus ali, agora diante do sinédrio, né? Aí o versículo trinta e três diz assim, eles, né? Ali os membros do sinédrio, eles porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Então veja que situação, né? Que chegou. Os membros do sinédrio estavam tão irritados com os apóstolos que chegaram a ponto de ficarem extremamente enfurecidos, né? E chegaram ao ponto de quererem matar, né? Os apóstolos, assim como já tinham feito com Jesus, né? Assim como já tinham eliminado, por assim dizer, Jesus, que os ameaçavam, agora eles queriam eliminar também os apóstolos, né? Mas aqui a gente tem uma passagem bem interessante, por quê? O versículo trinta e quatro vai dizer pra gente o seguinte, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então, nesse momento aqui em que os membros do sinédrio estavam enfurecidos querendo matar os apóstolos, né? O texto diz que um homem chamado Gamaliel, né? E esse homem aqui também ele vai ser, ele é um homem importante porque esse Gamaliel aqui, ele foi professor, né? De Saulo de Tarso, né? Gamaliel, ele era um mestre da lei e o apóstolo Paulo, na sua juventude, estudou, né? Aos pés de Gamaliel, ele ele foi aluno de Gamaliel, né? Então vale aqui fazer esse, fazer essa observação aqui, o texto mais à frente no livro de Atos vai nos dizer isso, que Paulo foi aluno de Gamaliel. E Gamaliel, ele era um mestre da lei, ele era um homem muito respeitado pelo povo e ele pediu então ali, naquela sessão do sinédrio, ele pediu que retirassem os apóstolos, né? Da presença deles. E depois que os apóstolos foram retirados, o Gamaliel disse o seguinte, ele disse o seguinte, israelitas, atentai bem no que ir desfazer a estes homens. E aí depois, no versículo 38, ele diz assim, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais por ventura achados lutando contra Deus e concordaram com ele. Então, o Gamaliel aqui, ele dá um conselho, ele fala, olha, deixa esses homens, deixa esses homens irem, porque o que que acontece? Se o que, se a obra que eles estão fazendo, né? Se essa obra é de Deus, vocês não vão poder, vocês não vão poder destruir essa obra, porque vocês vão lutar contra Deus, né? Agora, se essa obra não é de Deus, ela vai acabar, ela vai perecer, ela vai passar, né? Ele dá até exemplos de outros homens que haviam surgido, né? Que tinham se, tinham dito ser, né, vultos, tinham dito ser grandes líderes, enfim, e que tinham morrido, tinham sido dispersos, né? E aquele movimento que eles tinham feito tinha acabado. Então, o Gamaliel, ele fala isso aqui, né? Ele fala, olha, deixem deixem esses homens, porque se essa obra vem de homens, vai perecer, mas se essa obra que eles estão fazendo é de Deus, vocês não vão poder destruir esses homens. Na verdade, vocês vão lutar não contra homens e contra Deus, né? Então, foi uma palavra sábia aqui de Gamaliel, né? E tanto é verdade que aquela obra era de Deus, porque ela continua até hoje, né, gente? Até os nossos dias essa obra continua, né? E os membros do Sinédrio terminaram concordando, então, com Gamaliel, aí o versículo 40 diz, chamando os apóstolos, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os apóstolos soltaram, né? Então, depois do conselho do Gamaliel, o Sinédrio chamou os apóstolos, eles mandaram açoitar os apóstolos, então os apóstolos aqui foram, apanharam, né? Foram açoitados e mais uma vez eles ordenaram que os apóstolos não falassem no nome de Jesus e terminaram soltando os apóstolos, mas não adiantava mandar os apóstolos pararem de falar no nome de Jesus, porque os apóstolos já tinham dito que importava antes obedecer a Deus do que aos homens, né? E aí o versículo 41, queridos, vai dizer o seguinte, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, né? Então, interessante, né? Esse texto também diz que os apóstolos, eles se retiraram regozijando-se, gente. Será que você agiria assim? Será que eu agiria assim? Olha que coisa impressionante, né? Eles saíram dali felizes, eles tinham acabado de apanhar, eles tinham acabado de ser açoitados, né? Mas eles saíram daquele lugar, daquele Sinédrio, eles saíram felizes, eles saíram se regozijando. Sabe por que eles saíram se regozijando? Saíram se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Gente, como o cristianismo da igreja primitiva, né? É diferente do cristianismo que infelizmente a gente vive nos nossos dias, né? Hoje as pessoas mal querem, né? Os cristãos hoje, pra gente, pra gente ter os cristãos hoje, às vezes, duas vezes por mês na igreja assistindo um culto, já é querer demais, né? Já é querer demais. As pessoas não querem se comprometer, as pessoas não querem, né? Se comprometer com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nem pra ir num culto, né? Nem pra ir num culto. Aqui os apóstolos, eles estavam se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer, né? Afrontas pelo nome de Jesus, né? Eles achavam que sofrer afrontas pelo nome de Jesus era um motivo pra se alegrar, por quê? Porque eles estavam sendo achados dignos de sofrer por esse nome, né? Como é diferente dos nossos dias, né, irmãos? Nós, infelizmente, não não temos, né? Esse mesmo grau de comprometimento, né? Esse mesmo grau de envolvimento, de comprometimento que nós vemos aqui nos discípulos, na igreja primitiva. Isso me faz lembrar de um texto bíblico que está aqui no evangelho de Mateus, aqui nas bem-aventuranças, né? Quando Jesus faz o sermão da montanha aqui, em Mateus capítulo cinco, o texto do sermão da montanha começa com as bem-aventuranças, e aqui no final das bem-aventuranças, Jesus diz assim, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, talvez os discípulos tenham se regozijado aqui, depois de terem levado uma surra, depois de terem sido açoitados, talvez eles se regozijaram, né, pelo, pelo, pelo fato de terem, terem sido achados dignos de sofrer por esse nome, talvez porque eles lembraram dessa bem-aventurança de Jesus aqui, quando Jesus diz, né, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Veja, Jesus disse, regozijai-vos, foi o que eles fizeram, né, eles se regozijaram. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, meus queridos? Então, nós estamos terminando aqui esta, mais esta aula, né, a terceira aula a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, né, nós chegamos então aqui até o final do capítulo 5, na aula que vem, permitindo Deus, nós vamos pegar a partir do capítulo 6 e vamos assim, aos poucos aí, tendo uma visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Se possível, ouça novamente a aula, né, o aprendizado vem através da repetição. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pelagones do livro de Atos Bras vs.